A gente sabe que a programação mudou aí na segunda-feira, no início desta semana, em relação à vacinação contra a Covid-19, a quarta dose, e também a imunização contra a gripe, né? Esse trabalho começou na segunda-feira no drive-thru, às quatro horas da tarde, teve um bom público, o pessoal que pôde chegar de carro lá na FICAR, aproveitou para tomar as duas doses, né? Tanto a quarta dose da vacina contra a Covid-19 e também a dose da vacina contra a gripe aqui na cidade de Assis. Mas para quem perdeu o drive-thru, como que isso seguiu, né? Essa vacinação, elas continuam nos postos de saúde aqui do município. Quem está aqui do nosso lado para explicar um pouco mais sobre isso é a Luciana, ela que faz parte da coordenação da vacinação aqui da Secretaria Municipal de Saúde de Assis. Luciana, muito bom dia. Explica para a gente, né, como é que está funcionando, quais são os pontos de vacinação. Ah, perdi o drive-thru, mas consigo ir nos outros locais para estar recebendo essas doses, né? Isso, bom dia, bom dia a todos. A gente iniciou essa semana com a vacinação 60 anos a mais, tanto com a influenza quanto com a Covid. A pessoa tem que ter quatro meses da terceira dose para estar já podendo tomar a quarta dose da Covid. E a influenza acima de 60 anos e o profissional de saúde também, né? A gente está com uma campanha paralela para o profissional de saúde, que é o acerto de carteirinha do sarampo. Acho muito importante falar isso, que nós, profissionais de saúde, temos que estar com nossas vacinas em dias. Em dias, desculpa. Essa semana, a gente está nos postos que a gente já estava, né, que são as UBSs, né, Jardim Paraná, Fiusa, Vila Operária, Bomfim, Ribeiro, Marisabel. E a gente conseguiu aumentar também mais um ponto de vacinação essa semana. A Vila Prudenciana estava sem fazer vacina lá, porque estava com problema de enfermeira. A gente conseguiu colocar as enfermeiras nos pontos que estavam faltando. E agora, a partir de hoje, a Prudenciana começa a fazer. Dá uma e meia às quatro da tarde, aquele pessoal ali também vai ter a oportunidade de se vacinar. Então, quem tem 60 anos ou mais, já tem aí quatro meses que tomou a terceira dose contra a Covid-19, já pode tomar a quarta. E também já tem direito a tomar a vacina contra a gripe, né? Essas doses podem ser aplicadas ali no mesmo dia. Isso mesmo, Matheus. Até eu ia falar sobre isso. Agora, simultaneamente, a gente pode fazer as duas vacinas. Então, já no mesmo momento, já faz as duas vacinas. E aí, agora, essa questão também tem essa programação? Já foi divulgado alguma outra coisa? Se vai baixar essa idade, essa faixa etária para a semana que vem? Ou ainda não chegou nada? Não, por enquanto, ainda não. A gente tem, foi baixado de 80 para 60, foi uma grande faixa etária aí que baixou. Então, eu creio que ainda vai um tempinho aí, umas duas semanas, mais ou menos, nessa faixa etária. Porque é um público grande e está tendo, assim, muita procura. O pessoal está procurando as unidades onde eu consegui passar de manhã em algumas unidades. E o pessoal está procurando mesmo. Legal. Inclusive, como teve o Drive-Thru, que abriu essa faixa etária na segunda-feira, como foi a procura lá, nesse primeiro dia, Luciana? Então, foi uma estratégia muito boa da gente, porque a gente conseguiu enxugar um pouco as unidades básicas para não dar aquele tumulto. Foi muito boa a procura. A gente se surpreendeu com tanto de gente que procurou, né, lá na FICAR. A gente foi lá até as nove da noite. A gente fechou o portão, tinha fila ainda na FICAR. E assim, o pessoal procurou bastante. Obrigado pela sua participação aqui junto com a gente no Hora da Notícia. Muito bom informar também a população que acessa as redes sociais, que a Secretaria Municipal de Saúde, todos os dias, divulga aí essa programação da vacinação contra a Covid-19 e também agora contra a gripe. Então, o pessoal que acessa lá as páginas, principalmente o Facebook, vai poder encontrar, além da programação também do Assisite e da Rádio Difusor.